Recentemente, o ex-prefeito, o Neguinho de Zé Arlindo, o qual o senhor aqui apontou, que lhe perseguiu durante toda a sua carreira política, o Neguinho vem lhe perseguindo, segundo o senhor falou isso aqui. Ele recentemente usou das redes sociais, colocou um vídeo, na ocasião ele respondia ao vereador Almir Raimundo dos Santos, o Mica. Mas na resposta, ele, eu vou aqui tentar traduzir o que ele quis dizer no popular. Ele disse que a oposição está envergonhada, a oposição está envergonhada e humilhada diante das ações já conseguidas pelo ex-prefeito Neguinho e Cedro. E aí ele citou na resposta ao vereador Mica o seguinte, eu consegui determinados, comprar tantos ônibus e deixei no município. A sua gestão, Mica, que aí quando ele fala da gestão do Mica, que o Mica era um dos seus principais aliados na sua gestão. A sua gestão não comprou nenhum ônibus, pelo contrário, fez, foi vender dois dos que eu deixei aí. Então, se tem algo e alguém que está envergonhado, é a oposição de vocês. Eu queria que o senhor comentasse sobre este assunto, até porque o senhor era o atual prefeito da época. Olha, Hans, é importante lembrar que quando recebi a administração pública do Cedro em 2017, nós recebemos uma herança de problemas, partindo ela de endividamento do município. Eu já disse isso, vou repetir aqui. Quem quiser saber a real verdade disso, vai lá no portal da Transparência, olha o relatório final de 2016, onde ali, só de contas a pagar a curto prazo, mais de 3 milhões de reais de endividamento. Todo mundo sabe que nós recebemos, janeiro de 2017, com a folha de dezembro a pagar. Então, se recebe ali endividamento, mais folha a pagar, mais fundo de previdência falido, uma série de problemas. Se eu for aqui fracionar, nós vamos passar uma eternidade falando. E sem contar com toda a frota do município totalmente depreciada. inclusive esses ônibus. Eu estou falando disso para chegar nesses ônibus. Então, eram oito ônibus, aonde alguns não seriam mais nem permitidos pela justiça, porque o percentual a se gastar ultrapassa o valor permitido por lei. Então, hoje, a gente tem um limite de gasto anualmente para se investir em um transporte público do município. que eu não posso gastar além do que aquele, digamos assim, aquele transporte vala hoje como patrimônio. Então, ali, de fato, dois ônibus foram para leilão porque estavam em estado de sucata. Rescavadeira, motores batidos, desmontada, estado de sucata. ele não teve o bom senso ou o respeito por a gente naquele momento de juntar tudo isso aí para entregar. A gente saiu procurando, achei uma máquina. Na segunda-feira, primeira segunda-feira de 2017, estava se recebendo posse, trabalhando na casa do sogro dele, no final de ser o Antônio Bento, Bento, que Deus o tenha, mas fui encontrar uma máquina trabalhando lá no terreiro dele, caçamba trabalhando no terreiro dele, uma PC abandonada numa fazenda aqui no caminho do Angico. Encontramos um gradão lá próximo às terras do seu Constâncio, no sentido ali depois de Mamelu com uns 10 quilômetros na beira de estrada, reboque da prefeitura, só o chassis, tudo isso sem pneu, sem baterias, então foi o cenário que a gente recebeu o município em 2017. Então, hoje, para ninguém dizer e fazer esse alarme todo, era bom ele lembrar a forma que ele entregou o município e a forma que ele recebeu agora em 2021. Porque em 2021 nós entregamos todas essas contas pagas de fundo de previdências, zero conta a pagar em curto prazo, folha em dias, INSS em dias, patronal em dias, entreguei a frota do transporte escolar 100% revisada, vou até citar aqui, elétrica, manutenção de suspensão, de freio, pneus novos, baterias novas, porque nós fizemos essa revisão em janeiro de 2020 e entrou a pandemia, esses carros não rodaram, eram todos ali que tinham revisado e ele recebeu esses carros revisados, então não tem o que reclamar que o patrimônio da prefeitura ele recebeu o revisado. Vale lembrar também que nós recebemos a prefeitura de uma tal forma que na primeira chuva do ano de 2017 molhou o documentário da prefeitura, todos os documentos da prefeitura, foi um cenário horrível, tudo vazando água, banheiro quebrado, porque fizeram essa grande ação, não só da prefeitura, como ali no CAI quebraram tudo, quebraram portas, quebraram vitrores, então foi uma coisa muito desastrosa de ter deixado isso acontecer, porque foi a população que fez e o gestor não estava ali, porque não cuidou do patrimônio público mesmo tendo perdido as eleições, não custava nada ter cuidado, entregado na mão, estou entregando isso, fotografado, filmado, que hoje não estaria dizendo aqui e dizer que não é verdade, foi uma das obras que eu precisei fazer de imediato, mesmo com tanto endividamento, com tanto problema, foi refazer a prefeitura do CETO, como hoje lá o Palácio José Arrindo Leite, é uma grande obra que vai durar décadas, sem precisar de uma reforma, porque foi um sistema muito bem feito.